Tudo bem, doutor? Tudo, estou melhorando. Estamos de azul, né? Pois é. Tudo azul, doutor? Tá, o sol e a nossa esperança. Vamos lá. Lu, eu queria mostrar uma coisa. Eu quero, antes de mostrar esse trabalho, que é recentíssimo, é uma coisa interessante, você vai ler. Eu quero mandar um abraço à dona Maria Aparecida Ortega. Teve lá no Iapá com um grupo de idosos hipertensos e diabéticos. E falou que assiste o seu programa, que é sua fã. Ô, Maria. Ela é lá de Biporã, e ela falou que só vai na igreja depois que termina o seu programa. Ô, Maria, que bonitinha. Poxa, beijo, minha linda. Obrigada. Tá, Lu, eu sei que tem muitas perguntas, mas eu queria mostrar uma coisa recentíssima. Claro. Inclusive, para aproveitar o seu quadro Emagrecendo com a Lu, porque eu li um estudo e eu vi uma reportagem sobre um quadro semelhante. Eu não sei quem copiou de quem, mas lá nos Estados Unidos, uma rede de televisão, uma NBC, tem um quadro The Bigger Loser, quer dizer, ou The Biggest, o maior perdedor. E é o que perde mais peso. Isso. E esse quadro foi feito um estudo que diz que depois de um certo tempo, as pessoas voltam a ganhar peso e tem um problema sério, que é por causa daquele hormônio atual da leptina. É. Aquela leptina, que é o hormônio que as células gordurosas produzem, que tem a função de fazer com que você pare de comer e muitas pessoas têm resistência a isso. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso e vou trazer mais informações na semana que vem, mas eu achei um trabalho extremamente interessante, de coisas que estão disponíveis para nós. Eu queria ver se o Didi consegue chegar e pegar no título aqui. É em inglês. É em inglês. É um trabalho recente, publicado agora em fevereiro. Recentíssimo. Eu não vi ninguém falar no Brasil, mas veja bem, está escrito aqui. A eficácia e a segurança da banaba, da moringa, do grão de café verde e da vitamina D na perda de peso e na manutenção dessa perda de peso. Coisa recentíssima. Pera aí, vamos anotar isso. Banaba, que o doutor fala sempre aqui. Banaba. A moringa, já falo dela. O doutor fala, grão de café verde. Grão de café verde. Grão de café verde. Grão de café verde. Exatamente. Grão de café verde. E vitamina D. Vitamina D3. Vitamina D3. A gente não precisa porque a gente tem muito sol aqui. Mas esse trabalho foi publicado numa universidade americana, que é uma Clayton. É uma universidade católica, um trabalho muito interessante. Você vê a quantidade de informação que tem aqui. É hiper recente. E eu aproveitei pra falar, porque banaba é uma planta que tá consagrada. Ontem uma pessoa parou lá na frente da minha casa, onde eu plantei o pé de banaba. E falou, nossa, eu perdi. Minha diabetes baixou de 220 pra 90. Por conta da banaba. Por conta da banaba. E uma semana? Uma semana. Nossa. Oi, gente. É. Esse grupo que eu atendi semana passada lá na minha parede, eu falei também da banaba. E são tudo opções que nós temos aqui. Banaba tem muitas plantas aqui em Londrina. Moringa é uma planta que eu vou mostrar na semana que vem. Não deu tempo pra colher. Mas é uma planta muito fácil. Já me procuraram lá na minha parede, gente, que também é acedo telespectador do seu programa, pedindo a moringa. Eu falei, olha, eu não vou poder atender você agora. É uma árvore muito fácil de cultivar aqui. E grão de café verde ainda é mais fácil, porque a gente ainda tem muito café. É. Então, essa combinação aqui eu vou ler em detalhes pra falar pro pessoal como é que é a melhor forma de usar. Porque isso aqui é uma coqueluche, tanto é que estão fazendo esse estudo pra confirmar e foi avaliado o índice de massa corpórea, índice de massa magra, as alterações no sangue. E isso tá também afetando essa questão da leptina. Porque são dois hormônios, oportunamente você vai trazer um especialista endócrino pra falar, porque tem dois hormônios, a grelina e a leptina. A leptina que faz a gente parar de comer. E infelizmente, Lu, há muitos estudos de câncer de mama, de hipertensão, de outros tipos de doenças que estão relacionados ao aumento da leptina no sangue, que o cérebro cria resistência. Então, quando ela começa a circular no corpo, outras doenças que aparentemente não têm nenhuma vinculação começam a se desenvolver. Ou seja, agora eu acho que tamanha importância, eu vou procurar mais opções de plantas medicinais que podem ajudar a gente a ter esse hormônio ativo. E a minha impressão é que essas duas plantas já podem fazer esse efeito positivo. Panaba, moringa, grão de café verde e vitamina D3. Que é aquela mais ativa pra fixação do cálcio nos ossos, né? Estudo recentíssimo que comprova que ajuda a emagrecer, meu bem. Dá pra trazer um container de onde, doutor, disso aqui? Um container de banana? Nós temos que plantar bastante, porque tem que ter no mercado. Esse trabalho está muito interessante. Eu tive a impressão que semana passada a gente deixou alguns telespectadores sem responder. E tem uma pergunta que eu não sei se é da mãe da fede, sobre pedra no rim. É fato isso? Deixa eu ver. É a primeira pergunta aqui. É a primeira? Se for a mãe da fede, a gente tem que atender. Pergunta para o doutor que erva é boa para pedra no rim. Minha mãe Maria está internada desde domingo com cólica de rim. Não, ela mandou uma pergunta pra Fefeir. Ah, bom, tá. Pergunta para a mãe da Fefeirão. De qualquer forma, as pessoas que estão nos assistindo, às vezes, até ficam muito ansiosas. Então, eu vou responder essa, porque é uma opção muito boa. Tá. Duas que podem encontrar em qualquer ervanário, ou seja, casa de ervas de chás. Chapéu de couro, eu já falei anteriormente, café de boca. Se a pessoa quiser juntar com esses dois chás, a erva cidreira vai melhorar ainda mais. Se ela estiver com crise, ela pode usar também a lípia, que é aquela erva cidreira de folha. Existe a erva cidreira capim, que é o capim santo, capim limão. E a erva cidreira, essas duas opções, mais o chapéu de couro e o café de boca, são excelentes para eliminar a pedra no rim e, inclusive, eliminar ou diminuir as cólicas. E, inclusive, ajudar a desinchar um pouco, porque o doutor fez para mim, a última vez, lembro que o doutor trouxe um pacotinho lá do Iapá, várias ervas dentro, aí tinha lípia, tinha... Cidró. Cidró e capim limão. Exatamente. Para fazer um chazinho. Ai, que delícia, gente. Ficou um chazinho super gostoso e ajuda também a dormir gostoso, hein? Sem dúvida. Eu tenho tomado toda noite. Principalmente porque a costela ainda está se regenerando, se recuperando e eu não consigo mexer e quando tento mexer dói. Então, eu tomo o chá e durmo muito bem. Doutor, está melhor? Estou melhorando. Nossa, realmente, estou superando os vários aspectos negativos daquele evento. E estou fazendo uso, na medida do possível, mais de ervas do que dos remédios sintéticos, embora tenha que usar. E esse é o recado que a gente sempre tem que deixar para as pessoas. A planta medicinal é uma excelente alternativa, mas se o problema persistir mais de uma semana, procura um médico. E tem muitos médicos que são receptivos a uma terapia complementar, como é a planta medicinal. A planta medicinal ajuda e a gente, às vezes, traz trabalhos científicos aqui para confirmar que a gente fala com convicção. Os estudos estão aqui para provar que a planta medicinal tem eficácia. É verdade. Pode ficar com esse? Pode. Pode? É seu. Então, vou desmiuçar essas informações aqui. Doutor, semana que vem vamos falar especificamente desses, então? Banaba, moringa, grão de café verde e vitamina D? Vamos. Além da leptina, porque o que tem de gente preocupada em emagrecer é um absurdo. Perfeito. Quem não, né? Quem não? Obrigada, doutor. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada.